Uma orçada humana foi encontrada próximo a um bambuzal na nossa região. Os restos foram localizados na cidade de Caratinga. O Roberto Tomás está chegando para contar desse caso. É, Tomás, agora é perícia, né? DNA, para saber do que se trata, né? Boa tarde para você. Oi, Nico. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa terça-feira. É isso mesmo, Nico. Na manhã de ontem, a Polícia Civil passou conjuntamente com os peritos nesse local aí próximo à Avenida Professor Armando, lá em um condomínio onde essa orçada foi encontrada. E aí eles fizeram, né, logicamente, fotografias e também colheram materiais ali na região para poder elucidar esse caso e tentar descobrir de quem é essa orçada e também descobrir se é homem ou mulher, porque também não deu para descobrir ali no momento não por causa das vestes que não estavam presentes. Portanto, o crânio estava conservado e havia várias partes dos ossos do esqueleto espalhados ali na região. Por isso, o trabalho que durou toda manhã para os peritos da Polícia Civil lá em Caratinga para tentar descobrir. E é sempre aquele lembrete também repassado quem tem um ente querido que possa, ali naquela região, né, possa procurar também a Polícia Civil. Quem sabe as datas aí possam bater e quem sabe ajudar a identificar quem é essa pessoa e essa orçada humana que foi encontrada nesse condomínio próximo a um bambuzal, Nico Mendes. É, especialmente quem mora mais próximo à região, né, Tomás, que tem alguém desaparecido. É muito triste para a gente ter que falar isso, mas é até um ato protocolar mesmo, né, a prestação de serviço do jornalismo dizer quem tem alguém que ficou desaparecido há tanto tempo, né, sem notícia, suspeita de algum ato de violência ou algum acidente que tenha acontecido, tem que procurar o IML, né, para fazer aí, emprestar o material ou servir-se à coleta do material para fazer esse exame que possa comprovar ou não, né, ser algum parente. É triste, mas é o que tem que acontecer, né. Obrigado, Roberto Tomás, por sua informação. É.